Olá, hoje quero falar um pouco para você sobre o livro de notas no Moodle e como você faz para criar categorias no livro de notas. Aqui nós temos um livro de notas em que o professor do curso, a professora do curso, já criou as atividades, colocou as pontuações, criou também atividades de recuperação, mas você veja só, quando a gente coloca as atividades normais das semanas dos alunos e as atividades de recuperação em conjunto, o livro de notas está somando aqui 200 pontos. Então, como solucionar isso? Como fazer para que o livro de notas tenha a soma correta, as categorias da forma correta, que você possa criar etapas de recuperação? Como você trabalha com categorias que têm soma de notas e outras categorias que consideram a maior nota? Então, hoje eu quero mostrar um pouco disso para você. A gente tem esse problema quando tem recuperação, quando tem notas que não estão dentro do fluxo normal das semanas, mas que precisam também ser levadas em consideração. Então, hoje você vai conhecer um pouco sobre as categorias de notas e como trabalhar com categorias de notas. E eu vou mostrando para você, aqui no bloco de notas, eu quero fazer primeiro com que você entenda a lógica do que nós vamos fazer. Então, olha só, vou ajeitar aqui um pouquinho mais a tela para ficar melhor para todos nós. O que eu fiz aqui, nesse bloco de notas? Eu listei as atividades que têm notas. E nós vamos agora fazer uma rotina de entendimento juntos, para a gente poder entender como criar as categorias de notas, tá certo? E como fazer esse livro de notas totalizar 100 pontos, incluindo as recuperações. Bom, a primeira coisa é que você pode criar a sua sala da forma como você bem entender, tá bom? Então, você veja que as atividades estão todas criadas aqui. E não tem problema, você vai criar as atividades separadamente das categorias, ou seja, você vai criar a sua sala, a interação com os alunos. Depois, no próprio livro de notas, é que você vai ajustar para que as notas sejam somadas ou pontuadas da forma que você deseja. Então, o que eu fiz aqui? Eu lancei atividades que estão relacionadas a uma primeira etapa do professor aqui, da professora. Você veja que essas atividades, atividade 2, 10 pontos, a etapa 2, 7 pontos, avaliação, atividade 1, 5 pontos, e o lançamento de nota da oficina de vídeo, 7 pontos. Ou seja, 10, 17, mais 5, 22, mais 7, 29 pontos. Então, vou escrever aqui, 29 pontos, essas atividades aqui. Você veja que a tarefa 2, recuperação 1, também tem um valor de 29 pontos. Ou seja, ele é a recuperação desses 29 pontos que o aluno tinha a oportunidade de ganhar aqui. Bom, vamos para a próxima etapa. 25 pontos da atividade Inter 2, 26 pontos da etapa 4, e a atividade 4, e a atividade 3, 10 pontos cada uma. Ou seja, 51, 61, 71 pontos. Então, vamos colocar aqui, 71 pontos. A gente sabe que os 29 pontos dessa primeira, desse primeiro momento para o aluno, mais os 71 pontos desse segundo momento, somam 100 pontos. Certo? Que é isso que a gente quer chegar no final. Então, que é o total geral dessa disciplina, dessa sala virtual. Mas como fazer isso, Marquito? Como que a gente vai fazer para poder juntar isso aqui? É para isso que nós vamos usar as categorias de notas. Está certo? Então, vamos dizer que aqui a gente possa criar uma categoria Atividades A. Que são essas atividades aqui. Vamos colocá-las aqui para ficar mais fácil da gente ver. E essas atividades A, elas somam 29 pontos. Está certo? Aqui temos a recuperação A, que também soma 29 pontos. Então, estou aqui organizando para a gente entender primeiro. É melhor do que sair fazendo, é entender primeiro. Então, a gente tem aqui também atividades B. Então, essas atividades B, elas somam 71 pontos. E temos aqui a recuperação B, certo? Que somam também 71 pontos. Então, nós vamos pegar aqui. Beleza. Então, começamos a organizar. Temos aqui as atividades que estão dentro do bloco Atividades B, vamos chamar assim. Beleza. Maravilha. Ok. Agora, além disso, aqui é como se fossem dois grandes blocos. Por quê? A soma das notas aqui da Atividade A dá 29 pontos. E também a soma das notas, que é uma tarefa só, aqui nesse caso, da recuperação A, dá 29. A soma das atividades na categoria Atividades B dá 71 pontos. E a soma aqui das atividades de recuperação B também dá 71 pontos. Além disso, além de ter essas duas categorias, o que a gente pode ter? Categorias PAI, para agrupar também essas atividades A e B, aqui no caso. Está certo? Então, a gente pode criar mais duas categorias, pensar em mais duas categorizações. Por quê? Porque se o aluno aqui, na Atividades A, digamos que ele fez todas as atividades, ele tirou 10 pontos. Ou seja, ele ficou de recuperação. Alguma nota que ele não tenha atingido o mínimo necessário. E aí ele faz aqui a recuperação A e ele tira 25 pontos na recuperação A. Ou seja, não pode somar 35, que é o padrão do Moodle. O que você quer que ele pegue aqui nesse caso? Você precisa indicar para o Moodle o que ele deve fazer. Então, aqui nesse caso, o que você quer que ele faça entre a Atividade A e a Recuperação A? Que ele pegue a maior nota. Então, a gente vai criar aqui uma outra categoria, que a gente pode chamar de Etapa A. Que ela vai valer 29 pontos e ela vai ser organizada pela maior nota. Ela não é soma de notas. Está certo? Então, nós vamos organizá-la pela maior nota. Beleza? Então, aqui dentro dessa Etapa A, e aqui está o fim da Etapa A. Finalizamos a Etapa A aqui. Podemos ter aqui uma Etapa B. Que ela vale 71 pontos. E ela também vai considerar o quê? Entre a nota das Atividades B e da Recuperação B, a maior nota. Ou seja, digamos que o aluno também ficou de recuperação aqui, tirou 30 aqui na Atividades B. E aí ele faz, então, a recuperação e ele tira 60. Você quer considerar a maior nota entre as duas, correto? No seu livro de notas. Então, é isso que eu quero explicar para vocês fazerem aqui. Aqui também, ó, acaba a Etapa B. E aí, isso tudo aqui precisa somar 100 pontos. Se você olhar hoje, hoje não está somando 100 pontos. Hoje está somando 200 pontos, correto? Então, vamos lá que eu quero mostrar para você como fazer isso aqui. O que é que a gente vai usar aqui no livro de notas? A gente vai usar as categorias. Está vendo esse botão aqui embaixo? Nós vamos adicionar categoria. Então, aqui, ó, vamos clicar em adicionar categoria. A primeira categoria que nós vamos adicionar é a Etapa A. Ela funciona com a soma das notas, tá certo? E qual é a nota máxima dessa categoria? Aqui ela está, está travado esse botão, né? Para a gente poder mexer. Ele está travado esse botão, porque para a gente poder trabalhar com categorias, a gente precisa criar uma categoria PAI, como se fosse assim para a disciplina toda. Então, primeiro nós vamos criar a Etapa A, depois eu vou mostrar para você como você altera essa nota máxima aqui dentro dessa categoria de nota, tá certo? Ao criar a Etapa A, você veja que ela veio para cá, ó. Nós vamos até voltar aqui na Etapa A, para quê? Ela não é soma das notas, lembra? A Etapa A é maior nota. Então, nós vamos aqui, ó, alterar para maior nota. E aí o campo, então, está aberto para a gente editar, tá certo? Então, qual é a maior nota da Etapa A? 29 pontos, a nota máxima. Então, salvamos. Você vai ver que a Etapa A, total, já é descrita como 29 pontos. E você vê que ela inicia aqui, ó, nessa pastinha e finaliza aqui. As atividades vão entrar no meio aqui, entre essa pastinha e o somatório. Ou seja, tudo que estiver dentro, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, isso aqui, a Atividade A e a Recuperação estão dentro, né? Então, tudo que estiver dentro vai fazer parte da Etapa A. Vamos criar, então, a Atividade A e a Recuperação A. Atividade A. E nós, depois, iremos colocar todas essas atividades dentro de Atividade A. E você vai ver como é. Aqui em Atividade A, a gente precisa dizer que ela faz parte da categoria Pai. Qual é a categoria Pai da Atividade A? Etapa A. Então, está aqui, ó. Vamos colocá-la dentro da Etapa A e você vai vendo que já fica ajustado aqui, ó. Então, a Atividade A ficou dentro de Etapa A. Está certo? Ó, está aqui. Agora, vamos criar a Recuperação A. É a soma das notas também e a categoria Pai é a mesma, né? Todas as duas estão dentro da Etapa A. Então, ó, nós temos aqui, Etapa A, Atividades A e Recuperação A. Ou seja, elas estão no mesmo nível aqui. Vamos agora criar a Etapa B. Em breve, você já vai ver, quando as atividades forem para dentro, como vai ficando ajeitado o livro de notas e funcional. Bom, a Etapa B, ela tem 71 pontos e ela é também formada pela maior nota. Está certo? Ó, então, Etapa B, 71 pontos. Ok. Né? E ela é formada pela maior nota. Ó, você vê aqui, no final da Etapa B aqui, ele já diz maior nota. No final da Etapa A, ele também diz Etapa A, maior nota. Ou seja, vai ser a maior nota entre as categorias. Está certo? Vamos, então, colocar a Atividade B e a Recuperação B aqui dentro. Você veja que nós estamos criando as categorias e não passamos nenhuma atividade lá para dentro ainda. Ou seja, nós estamos planejando as categorias. Atividades B. Qual é a categoria Pai da Atividade B? A Etapa B. Então, vamos colocar aqui. Você pode usar qualquer nome, tá? Que você desejar. A gente está usando, eu estou usando essa nomenclatura, Etapa B, Atividades B. Mas você pode usar qualquer nome que ficar mais claro para você. Então, a Recuperação B também é soma das notas. Está certo? E a categoria Pai dessa Recuperação B é Etapa B. Bom, agora nós temos toda a estrutura formada. Ou seja, temos uma Etapa A com Atividades A e Recuperação A. formada pela Maior Nota. E temos uma Etapa B, formada por Atividades B e Recuperação B também com a Maior Nota, parecido com o que a gente montou aqui, correto? Mas a soma ainda está dando 300 pontos. Por quê? Porque nós não movemos nenhuma atividade ainda para dentro dessas categorias, que é o que nós vamos fazer agora. Ou seja, aqui, tem duas formas de você mover, tá? Mas eu vou te mostrar o que eu mais gosto, que é a mais simples. Você pode escolher aqui. Então, eu vou escolher a Atividade 2, que é essa aqui. Etapa 2, que eu já sei que são as Atividades A, da categoria Atividades A. Avaliação de Atividade 1 e Lançamento de Nota. Com essas quatro aqui escolhidas, o que eu vou fazer? Vou descer aqui embaixo e vir aqui, ó. Mover Itens Selecionados para... Para quem que a gente vai mover? Atividades A. Então, o que aconteceu? Olha só, dentro de Etapa A, Atividades A, já colocamos as Atividades aqui. E você vê que a nota total do livro de notas já diminuiu para 271, tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Trazer a Recuperação A aqui para dentro. Vou te mostrar o outro modo. Ó, a Tarefa 2, REC 1, é a Recuperação A. Então, você pode clicar nesse ícone aqui, ó, para mover. Para onde que a gente quer mover? Você vê que ele vai para outra tela. Para onde a gente quer mover? Para aqui para dentro, ó, da Recuperação A, correto? A Tarefa 2, REC 1. Então, clicando aqui, você vai ver que ele moveu para cá a Tarefa 2, REC 1. Você vê que o somatório total da Recuperação A é 29, que o somatório total, né, esse é o símbolo de somatório, ó, de Atividades A é 29, e que a Etapa A total também só chega até 29, que foi o que a gente configurou, maior nota, com nota máxima de 29 pontos. Tá certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa para a Etapa B. Vamos selecionar aqui, ó, essas atividades. Então, a Atividade Inter 2, a Etapa 4, a Atividade 4 e a Atividade 3. Essas aqui a gente vai mover para dentro de Atividades B, que foi o que a gente planejou aqui, lembra? São essas quatro atividades. Então, vamos mover para dentro de Atividades B. Movemos. Vamos também mover agora essas duas atividades aqui para dentro de Recuperação B. Prontinho. Movi aqui agora. Olha só o que aconteceu. Livro de Notas somando 100 pontos. Por quê? Nós temos agora, vamos só revisar, uma etapa A, não é mesmo? Que tem as Atividades A e a Recuperação A, e faz a maior nota entre as duas. Então, a nota final da Etapa A é a maior nota entre essas duas. E também uma etapa B, que tem Atividades B e Recuperação B, que também faz a maior nota entre as duas categorias. E então, no final das contas, ele soma a etapa A e a etapa B e totaliza 100 pontos, porque a etapa A vale 29 pontos e a etapa B vale 71 pontos, como a gente havia visto e havia combinado aqui. E então, isso nos dá um total do curso de 100 pontos, tá certo? Então, você percebe que, revisando as categorias, você pode criá-las de qualquer forma, tá certo? E você pode fazer uma hierarquia de categorias, e você pode selecionar o modo de notas daquela categoria. Então, aqui a gente selecionou para tarefas que estão dentro de uma categoria mais interna, como a Recuperação ou as Atividades B, a gente selecionou Soma das Notas. Ou seja, é a soma das notas de cada atividade que foi colocada na sala virtual. Mas, já para a etapa B, a gente disse, olha, não quero que somem essas notas, quero que o que estava acontecendo antes nesse livro de notas. Eu quero que você traga para mim a maior nota entre as duas categorias. O Moodle já entende que você está falando das duas categorias. Então, quando você diz maior nota, é maior nota do quê? Dessas duas categorias aqui, tá certo? Então, ele ajusta pesos. Você está vendo que ele já vai ajustando os pesos também, caso você queira usar pesos, tá certo? Você tem muitas outras formas de utilizar notas, mas essa questão das categorias vai lhe ajudar muito para você entender e organizar o seu livro de notas de maneira a considerar categorias e organizações de notas que funcionem para a sua sala virtual. Espero que tenha ajudado você, que você possa configurar melhor o seu livro de notas.